Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília, nem final de semana para o assunto em Brasília, o assunto sobre o atual governo, sobre a atual política. E vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste, na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. E pessoal, como eu peço toda vez, peço a vocês que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando que quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque quando postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O Flávio, o brasileiro está sentindo, e aí, claro, está sentindo no bolso, evidentemente, e a pergunta que fica é, tem um pessoal que votou no PT... Acreditando em picanha. Acreditando em picanha. E tem um pessoal que votou com nojinho, porque tinha nojinho do Bolsonaro. Porque é fascismo, né? Não sei o que é fascismo. E agora? E agora? Está barato viver? Não sei o que é homofobia também. Você que fez L, essas coisas todas? Pois é, né? A Marilsa Soares está dizendo também, né? Gasolina, ela já achou a 7h44, tá? E lembrando que gasolina é em primeiro lugar, Petrobras é em segundo lugar. Gasolina encarece absolutamente tudo, né? Inclusive, a gente tirava sarro de como os petistas, eles conseguem ser... Eu vou dizer o termo sem apaziguar. Ignorantes, ainda mais falando de economia, porque ficou famosa uma frase no Twitter que era Ah, mas eu não bebo gasolina. Sim, você pode não beber gasolina, mas tudo aquilo que você bebe, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que chega na sua casa com motoboy, não sei mais o quê, gasta gasolina. O tomate tem preço de gasolina, o arroz tem preço de gasolina, tudo tem preço de gasolina, tá? Então, se a gasolina está cara, significa que tudo está ficando caro. Agora, esta propaganda do PT, o que me chamou bastante atenção é o seguinte, ela não se atualizou em nada lá desde 2002. Quando o PT tinha realmente um grande marqueteiro e estava com um discurso ali muito bem, vou usar um termo aqui para deixar o caute feliz, muito bem, azeitado. Que era o seguinte, ah, os políticos do Brasil nunca se preocuparam com os pobres. Nós vamos fazer o único governo que vai se preocupar com os pobres, vai dar dinheiro para os pobres e vai se preocupar com o Nordeste, porque nunca ninguém mais se preocupou com o Nordeste. O que o PT fez? Se mancomunou justamente com os coronéis lá do Nordeste, todos eles pediram voto para o Lula, todos, assim, sem nenhuma exceção praticamente dos grandes coronéis, daqueles piores coronéis, inclusive, que estão mandando no Brasil e no Nordeste há uns 500 anos. E aí o que acontece? Acontece uma coisa chamada mensalão. E o mensalão o que tem a ver? Tem a ver com esse senhor que apareceu aí na tela, chamado José Dirceu, que ele fala, ah, a democracia está em risco. Tudo agora para ele dizer, eu lutei pela democracia em 1964. Não, vocês estavam lutando com terrorismo, com armas, matando gente, tá? Para impor uma ditadura comunista. Você, o senhor José Dirceu, todo mundo sabe que você foi agente do serviço cubano, tá? Esse papinho aí não cola para ninguém, a não ser para essas pessoas que acreditam em picanha. Mas aí tem um segundo detalhe. Esse discurso aí era o quê? O que gerou o mensalão? O mensalão era compra de votos, ou seja, o executivo, tá? Que ele é compensado pelo legislativo. Não, ele simplesmente compra os votos que faltam do legislativo, aqueles votos do Centrão lá que faltavam. Compra lá e fala assim, olha, agora a gente vai mandar tudo sozinho. Comprando o legislativo, eles conseguem indicar tudo para o judiciário. Ou seja, só tinha um poder no Brasil. Então, quando você vai falar sobre democracia contra a ditadura, você tem que lembrar que o momento ditatorial supremo do Brasil começa com o mensalão. O mensalão, a corrupção dele, que foi gigantesca, não é nada perto da concentração de poder em poucas mãos. A gente está vendo o que está acontecendo. Essas pessoas vão falar agora em democracia. E esse discurso está aí. Continua falando, ah, os pobres agora vão viajar de avião. Você viu o pobre lotando avião indo para a Suíça quando estava o Lula? E depois com o Temer, com o Bolsonaro, os pobres pararam de viajar de avião. Eles não atualizam. Mas as pessoas não estão preocupadas com realidade. Elas estão preocupadas simplesmente com discurso. Vocês comem discurso. É verdade. Aliás, o pessoal falando em azeite, daqui do nosso chat, por exemplo, a Ivanice Carvalho falou que já já poderemos usar o FGTS para comprar azeite. A Luciana Carla falou em consórcio de azeite. E o Flávio Nascimento, lá de Cubatão, disse que o tomate, R$ 24,99. R$ 25,00 no litoral paulista. Pode mandar e eu quero te ouvir também sobre o José Dirceu. Dezenove anos depois, ele voltou ao Congresso Nacional, discursou por 16 minutos. Aliás, do lado dele estava a Maria Tereza Goulart. Ele falou que só foi lá em homenagem a João Goulart, que refletiu muito em mim. E o que a gente lê na imprensa é que ele pode ser reabilitado para concorrer a uma vaga de deputado em 2026, seguindo uma extensão, porque os advogados pediram uma extensão da decisão que permitiu o Lula voltar. Se o Lula pode, por que ele não pode? É a tal da porteira, né? Abriram a porteira, agora quem segura? Tá certo. E se eu fosse advogada de Dirceu, eu não ia querer nada menos. Aliás, o Lula está solto e é presidente, né? Eu só vou emendar aqui, o Gabriel Nascimento, ele falou que é meu azeite e minha vida. E realmente a gente vai ter que fazer um plano desses para poder comprar azeite. Mas voltando aqui para o Dirceu, que não tem nada de engraçado, foi um dia bem triste. Gente, aquilo abalou, me abalou. Porque eu falei para vocês que o Dirceu, ele fala baixo. Ele tem aquela característica de pessoas que, geralmente, os psiquiatras acabam emitindo uma das, não vou falar qual, para a gente não ser processado. O que vai que ele está magoado, mas é com amor que eu estou dizendo. Mas assim, a gente sabe quem é Dirceu. Para quem não sabe, eu digo, procure no Google, no YouTube, antigamente, né? Aí vai ser uma força aí, porque até as coisas estão mudando. Mas o Dirceu foi recentemente para Cuba, por exemplo. O que será que ele foi fazer lá? Recentemente, quando eu digo, foi no começo do governo Lula. E agora já está, como disse a Branca, eu adorei, porque a Síria não pode processar a gente. Pimpão, todo pimpão, né? Lá no Congresso Nacional, ao lado do Randolfe Rodrigues, falando para nós que nós vamos ter que engolí-los, né? Que vai dar um jeitinho na lei. E aí eu posso emendar, já? Porque hoje, olha lá, ele falando. Aí, quando eu ia dizer até a flagradilha, vai que você tem essa imagem, que hoje também nós tivemos uma declaração, gente, de amor, fidelidade, lealdade, paixão. Sabe aquela coisa assim, cuti-cuti? Pois é, Alexandre de Moraes elogiou o Temer e falou que ele é o melhor ex-presidente do Brasil. Eu não discordo do Alexandre de Moraes em relação... Desde que você discordou, já sabe. É, exatamente. Discordou, já era. Assim, eu tenho minhas dúvidas. Acho que dúvida ainda pode, né? Eu diria que foi o presidente Bolsonaro com todo o respeito ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, assim, o senhor está certo, porque ele te indicou para onde o senhor está. Então, acho que é justo, né? Falar que Temer, que está lá palestrando onde o Cautista, foi o melhor ex-presidente, segundo Alexandre de Moraes. Mas eu fico pensando, será que o pessoal petista agora vai continuar falando que é golpe? Porque vai que seja antidemocrático dizer que o processo de impeachment da Dilma é golpe? Não sei, Xandão, o que você acha dessa ideia? Punir o pessoal aí que fica falando que o Temer foi um golpista? O que o senhor acha? Essa é a ideia. Cauti, então, jogando a bola para você de volta, Dirceu foi ao Congresso. Era um evento que o Randolfe Rodrigues convocou por conta dos 60 anos do golpe militar. Como eu disse, ele falou por 16 minutos. Teve de tudo, evidentemente, que ele falou do 8 de janeiro, falou do ex-presidente Jair Bolsonaro, só não falou do Mensalão. O esquema que ele foi o autor intelectual, segundo o Supremo Tribunal Federal, me recordo do voto do então relator Joaquim Barbosa e me recordo do voto do então decano Celso de Mello. E fui pegar, aqui enquanto a Fabê falava, que o Celso de Mello disse, referindo-se à turma de Dirceu e do Mensalão, abre aspas, trata-se de uma quadrilha de bandoleiros de estrada, cuide-se, como no caso de uma quadrilha de verdadeiros assaltantes dos cofres públicos. Celso de Mello, no julgamento da ação penal 470 em 2012. Pois é, Silvio, em 2024 os gangsters viraram estadistas, os bandidos vão palestrar, vão discursar no escândalo mais alto do parlamento brasileiro. É isso que é revolta indigna e que a gente não pode considerar como aceitável. Gangsters, bandidos, pessoas que roubaram os cofres públicos, corruptos e corruptores, que agora dão lição de moral para o resto do país. Se essa é a alma do Brasil, no que estamos nós tornando? Assim, aquele livro sobre o começo do século passado, aquele coração de tenebras. Então, é um problema gravíssimo isso, porque estamos sendo corrompidos não somente na parte econômica, mas também nos valores da nação brasileira. Se um cara como José Dirceu, que foi preso no caso do Mensalão, foi preso no caso do Petrolão, foi preso mais ou mais duas vezes, foi condenado em dezenas de anos de prisão, teve que devolver dinheiro, entre outras coisas. E agora ele vai lá palestrar e dar aulas de democracia e de bom governo para a população brasileira, para o Congresso do Brasil. A pergunta fica uma só. Onde estavam os deputados e os senadores, eventualmente, que souberam que o Eliseu ia discursar e que não o contestaram minimamente? Não falaram um pio, não disseram nada e aceitaram passivamente que uma pessoa que deveria dar depoimento na papuda está falando no Congresso Nacional Brasileiro. Um absurdo sem tamanho e que isso pode acontecer no Congresso do Brasil de 2024. É verdade. Caute, para a gente amarrar mais uma palhinha, eu vou colocar a capa na tela mais uma vez, para você dar mais uma palhinha, porque os comentários, inclusive, são muito espirituosos aqui do que o pessoal tem falado e a picanha, de fato, não apareceu até agora. Só está na nossa capa. Vai daí, Caute. Não apareceu a picanha, não apareceu a cerveja, mas apareceu a inflação, né, Silvio? Porque prometeram picanha, prometeram a cerveja, entregaram a inflação, entregaram a produção industrial, que está diminuindo, que está desacelerando, investimentos em queda, fuga de estrangeiros. Os gringos estão fugindo do Brasil, não apenas da Bolsa Brasileira, mas também dos títulos do Tesouro Nacional. A gente viu os últimos leilões dos títulos da NTNF, que são os chamados papéis dos gringos. A gringanhada está fugindo do Brasil, pedindo juros muito mais altos, porque eles têm medo da política econômica do governo Lula. Eles têm medo da intervenção em empresas, como falamos na edição passada da Revista Oeste, empresas estatais, mas também empresas privadas. Eles têm medo daquilo que já viram acontecer no Brasil, ou seja, em 2013 começou o prelúdio do desastre que ocorreu em 2014 e 2015. E foi exatamente em abril de 2013 que também a mídia brasileira, que naquela época ainda estava no ar de normalidade, publicou várias reportagens sobre a inflação que estava subindo, especialmente a inflação alimentar. E o vilão da época não era o azeite como hoje, era o tomate. O tomate era o vilão naquele momento. E o tomate foi o começo do estopim, das manifestações de 2013, de junho de 2013, depois da percepção de que a política econômica estava muito errada, crise de 2014, crise de 2015, maiores reduções do PIB desde 1929, e depois o impeachment de 2016. Quem sabe... Mas perdemos uma década, só para a gente entender, perdemos uma década por causa das políticas econômicas desastrosas do governo do PT, naquele momento encabeçado por Dilma Rousseff. Tivemos uma outra década perdida, além dos anos 80, a segunda década perdida do Brasil foi a década do governo, o começo da década quando governou a ex-presidente Dilma Rousseff. O medo dos estrangeiros e de muitos empresários brasileiros é que esse seja o prelúdio de mais uma década perdida, que a inflação, que a gente bem explicou nessa edição da Oeste, seja apenas o começo de algo muito pior que está por vir. Por falar em algo muito pior que está... É isso aí, pessoal. Por que eles voltaram, como dizia o Alckmin, a cena do crime? Porque eles mentem. Mentiram nas campanhas, mentiram nas promessas. Pode ser, eu falo, pode ser que algumas pessoas que votaram nele acreditou, mas a maioria certeza que só votou porque ou tinha birra com o Bolsonaro, acreditou na falácia do Lula, já tinha convivido com o primeiro e o segundo mandato. Por exemplo, se uma coisa te faz mal, a primeira vez, a segunda vez, você não vai fazer a terceira vez. Um exemplo, o cara veio, o primeiro mandato, ótimo, beleza, o segundo já não foi lá aquelas coisas. E agora está sendo um caos o terceiro mandato do Lula. Já tínhamos históricos de pessoas de esquerda na presidência do Brasil, no poder executivo, e que detonaram com o Brasil. Temos históricos de esquerdistas que ficaram no poder de países que eram ótimos, países que tinham uma economia instável e que transformaram a vida dessas pessoas em caos. É o exemplo da Argentina. A esquerda acabou com a Argentina. E assim, pagaram para ver. Eles não estão preocupados em melhorar a vida do povo brasileiro. Pode colocar isso na cabeça. É só olhar pautas que são debatidas no Senado. É só olhar pautas que são debatidas no tribunal lá. Todo mundo sabe onde ficam os ministros lá, né? É só olhar as pautas debatidas. Não tem nada de benefício ao povo. Imposto só que sobe. Estão mexendo na classe trabalhista que não deveria mexer, que é em questão da Uber e iFood. Estão mexendo. Aumento de cesta básica, aumento de produtos de mercado, aumento da gasolina. E assim, infelizmente, pagou para ver. Ou simplesmente tinha aquela birrinha com o Bolsonaro e não queria deixar ele lá. Então, foi assim, já que está o Bolsonaro desse lado, eu vou votar no outro. E o outro era o Barbudinho, que hoje vive uma perseguição pessoal para cima de Bolsonaro, vive viajando, se metendo em assuntos que ele não entende nem um pouco. E o Brasil está ficando de lado. O Brasil fica em segundo plano. Segundo não. Em terceiro ou quarto plano. É isso aí, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Então, dê aquela força se inscrevendo. Deixe seu like. Isso ajuda muito o seu comentário. Então, pessoal, só peço a vocês que façam a sua parte. É muito rápido, não vai tomar muito o seu tempo deixando o seu comentário, o seu like. Se puder ajudar, ajude-nos a crescer ainda mais. Desde já agradeço. Valeu.